Olá, Campo Grande! Aqui é a doutora Valquíria do PT. Vamos imaginar Campo Grande como se fosse uma grande casa. Eu quero cuidar de você com carinho. Você, eleitor, sabe aonde você está nesse momento? Na sua quadra tem nome de rua? Esse é um dos nossos projetos. Precisamos saber onde estamos e para onde vamos. Não basta cobrar impostos com alíquotas caríssimas. É preciso proporcionar a você, proprietário do imóvel, conforto e acessibilidade. Outro projeto nosso será o desconto do IPTU a quem tornar acessível a sua casa. Cuidando da sua calçada, modificando-a e adequando as normas de meio ambiente e acessibilidade, você terá a possibilidade de desconto em ser o IPTU. Para a vereadora, vote 13331.